E tamo de volta com mais Medieval 2, o melhor Totaor já feito. Cara, será que a gente consegue destruir os franceses nesse episódio aqui? Descer aqui, estraçalhando os franceses aqui? Tomara, hein? Tomara que a gente consiga. Eu vou querer pegar a saída do mar dessa área aqui do território europeu. Aí daqui, galera, eu vou descer. Eu vou tomar todo o território mouro dessa região aqui. Aí eu vou vir pra cá, eu vou tomar todo o território islâmico. Aí eu vou tomar todo o Oriente Médio, Cairo, a porra toda. Simbora. Vamos fazer diplomacia aqui? Com a capital... Pera, essa é a capital do Império Sacro-Germânico. Eu queria fazer diplomacia com Veneza. Veneza tá pra cá. Vamos ver depois. Será que eu consigo tomar o castelo de Angers? Vamos lá. Putz, eu tenho que esperar mais um turno. Eu tenho que esperar mais um turno pra tomar o castelo. Será que eu vou ter que derrotar esse exército aqui no campo de batalha? Ou eles vão ficar parados igual uns idiotas? Vamos acabar com eles. Vamos lá, Capitão Luiz. E vamos lá. Eu arrumei os caras aqui, os meus Longbowmen, com estacas de madeiras aqui. Pro inimigo não conseguir chargear a gente. Eles vão tomar uma surra, cara. Eu vou pegar as cavalarias e eu vou vir pra cima dos caras. Vamos lá. Vamos provocar os inimigos pra eles virem pra cima da gente, né? Peasant Archers. Tem vários arqueiros camponeses ali. Nossa, isso aqui vai ser um estrago, mano. Olha essas unidades aqui, cara. Qual jogo visualmente vocês acham mais bonito, hein? Medieval 2 ou os Total Wars Shogun 2, Rome, Atila? Eu acho esse jogo aqui muito bonito. Tá quase chegando no range já. Peasant Archers, Peasant Archers. Deixa eu chegar no range primeiro que eu vou pra cima com os cavalos, né? Aí, já tá no range. Vamos lá. Os caras vão tomar muita flechada na cara. Eu vou atirar... nas milícias. Não, tá muito longe. Recua com os cavalos, recua. Fiz o charge bom aqui só pra gente matar e fazer eles fugirem, né? Valeu a pena. Perdemos os cavalinhos, mas tá tudo bem. Mete flechada aqui. O Sgt. Spearman pode dar trabalho, mas a gente consegue matar esses caras aqui. Olha isso, eles não conseguem ficar... Os caras não conseguem jogar. Vamos voltar aí pra cima aqui. Vamos pegar nossos arqueiros e trazer pra trás aqui. Ó, travada, mano. Eu até agora não consegui resolver isso, velho. Medieval 2 é fodido de ruim. Tá piorando, galera. Vamos lá, Billmans. Meu amigo, tá travando demais. Não tava assim antes, não, cara. Vem pra cá. Beleza, consegui parar o avanço dos caras aqui. Enquanto isso, os arqueiros tão comendo o rabo dos caras e a cavalaria tá presa, cara. Sai daqui, cavalaria, filha da puta. Eu vou mirar nesses sargentos aqui com os arqueiros. Vai morrer tudo. Vamos ver se mata. Os caras são muito burros. Eles tão indo pra cima dos outros ali. Vou charjar esses merdas aqui. Vamos lá, cavalaria. Charge agora aqui. Vou mirar lá atrás. Vou matar todos os peasant archers. Boa, consegui dar aquele charge fudido aqui. Já sai aqui. Eu vou pegar aqueles caras que tão fugindo ali. Oh, lutar contra os... Lutar contra os franceses não é tão fácil assim não, né? Eles acabam dando trabalho, mesmo a gente estando forte. O inimigo general flui como o cobrado que ele é. Pressa em frente e breaka o espírito da sua arma. Mata aqui. Por que você tá andando, desgraçado? Fica aqui. Capturamos o general. Isso vai ensinar o cavalo cobrado de virar o ovo e correr. Agora ele pode restar. O inimigo flui os inimigos. Passe-se e pague-se. Eu acho que eu vou continuar e matar um pouquinho. Pera aí. Vamos pegar o nosso general. Vamos matar esses caras aqui. Os arqueiros não precisam mais atirar. Vira pra lá. Você vai pra lá. Você mata aqui. General pode finalizar esses sargentos aqui. Meu Deus, general. Que... Vai, porra. Eu vou avançar até o general matar o suficiente. Pronto. Beleza. Capturamos o general inimigo. Pra nós é uma vitória. Finaliza esses merdinhos aqui. Beleza. Acabou. Perdemo pouquíssima gente. Eu acho que eu vou executar todo mundo, cara. Como eu vou destruir a França? Tchau. Beleza. Meu Deus, nós vamos ter um triunfo. Beleza. Como eu vou destruir a França? Não tem por que manter ninguém vivo. O Papa nos odeia, né? Não tem o que fazer, não. O Papa nos odeia e é isso aí. Não dá pra eu descer aqui e fazer um cerco, né? É um problema. Bom, no próximo turno eu vou ter balista. Eu vou poder invadir as cidades em um turno. E aí eu vou conseguir arrombar o portão. E no próximo turno eu vou invadir esse lugar aqui também, né? Eu não vou precisar me preocupar tanto com as coisas. Vamos passar. Aqui em cima os caras estão morrendo de fome. Em dois turnos esses caras morrem de fome. Ok. Aqui nós temos um baita de um exército aqui, hein? Olha isso, cara. Agora que eu vi... Vai todo mundo de navio lá pra baixo. Vai todo mundo de navio lá pra baixo. E a gente vai destruir os inimigos. Pronto. No próximo turno um full stack aqui vai vir aqui. A gente desce e conquista o território daqui de baixo. E esse exército aqui? E esse exército aqui? O que que tem dentro do castelo que eu não tô ligado? Eu acho que eu não vou precisar de muita coisa. Vamos lá. Vamos invadir. A gente vai lutar com um exército do lado de fora e um exército do lado de dentro. Então, vamos lá. Eu coloquei o pessoal... Eu coloquei o pessoal dividido aqui. Eu acho que a gente consegue tomar a cidade antes do nosso inimigo vindo de lá do meio do mato. E é uma coisa interessante aqui. Eu vou invadir por aqui. Eu vou subir com os meus arqueiros em cima da muralha dos caras. E eu vou atirar na praça principal. Isso é uma coisa que dá pra fazer no Medieval 2. Eu estou estudando. Oh, estou aprendendo. Faz um tempo que eu não assisto youtubers falando sobre Medieval 2, né? Eu gostava de assistir quando eu não jogava. Aí eu comecei a jogar o jogo, eu parei de assistir as outras pessoas. Isso é interessante. Quando eu não jogava, eu assistia tanto. Agora que eu jogo, eu assisto menos. Por que eu estou com o meu general aqui? Vamos ir pra cá. O inimigo não parece estar no portão nos esperando, galera. Tem pouquíssimos soldados lá dentro. Olha isso. Mounted Sergeants. Dá pra atirar daqui de fora? E dá pra atirar daqui de fora na praça principal. Olha isso. Vamos atirar por aqui. Sai da frente dos caras aqui que estão subindo. As nossas torres de siege têm chegado as paredes. Agora que o trabalho do butchers começa. Estamos chegando no portão aqui. Aquilo ali é o quê? Aquelas unidades ali são arqueiro? O que é aquela porra ali? Não dá pra saber o que é? Olha os caras subindo devagarzinho, mano. Morte! Agora os caras estão tomando flechada aqui. Tem os caras esperando a gente do outro lado, pelo que eu tô vendo. As flechadas estão caindo nos caras. Já? Já abriu? Caralho! Caralho! Vamos lá! Vamos subir aqui e descer agora. Enquanto os nossos arqueiros supostamente sobem aqui. Eu acho que como é um cerco, se a gente tomar a cidade rápido... Acaba, né? A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória será nossa. Olha os arqueiros subindo aqui. São eles? Não, ainda não. Tem que esperar os caras saírem aqui pra gente conseguir fazer as nossas perifécias. Ha, ha. Ha, ha, ha. Os caras são muito fortes, esses sargentos montados. Olha, os inimigos estão chegando aqui do lado. São o quê? Ah, são camponeses. Espera aí. Vamos atirar. Vamos atirar não, né? Vamos voar neles com o cavalo, mano? Vai atirar em mim, cuzão? Vem pegar seu lanche, cuzão. Toma! Vem pegar seu lanche, cuzão. Vem pegar seu lanche. Morreu a maioria. Fugiu, ó. O arqueiro está perdido. Vamos no arqueiro. Eles estão perdidos. Eles têm perdido a maioria dos seus meninos. Droga, não chargou. Não tem problema não. Por que os arqueiros não sobem aqui, caralho? Eles estão demorando a subir O jogo nos trola Aqui já era pros caras Não tem pra onde ir mais, vai morrer todo mundo Pronto, o general inimigo já era, acabou Tá, cavalo, vem pra cá Dá espaço aqui pra charjar Não, filha da puta, não entra não Os caras entraram aqui, velho Que merda Eu vou vir aqui no centro da cidade Que se foda Beleza, acabamos com eles aqui Olha a quantidade de camponeses mortos aqui no chão Coitados Vamos charjar que eles fugiram Agora nossos arqueiros estão subindo aqui Eu acho Por que vocês estão vindo pra cá pra baixo, filha da puta? Fica no muro Não consigo ficar no muro com os caras Ah, jogo O jogo não aceita que eu fique no muro com os caras Vou ficar aqui com os arqueiros, então Toda vez que o general vai pro centro é vitória Daqui não tem mais o que fazer É nosso Nosso menino está ganhando a batalha Se nós continuarmos assim, nós vamos esmercar o inimigo Parece pouco, mas esse escudinho bronze aqui da nossa infantaria faz uma diferença da porra A gente consegue muita vantagem sobre o inimigo com essa armadura um pouquinho melhor É nosso É nosso Dois generais mortos Gegê Ahn, eu vou executar São camponeses, não tem valor Angers é nossa O papa vai nos excomunicar, provavelmente Mas eu não ligo Eu ganhei um trade, que é o dread Veteran warrior Eu ganhei uns bônus aqui maneiros aqui Olha só Vamos retreinar o pessoal aqui Porque estão fracos Vamos recrutar mais um arqueiro Aqui em Enders Eu acho que eu vou fazer um Knights Stable, né? Pra recrutar uns cavalos fudidos Aí eu vou ter a melhor cavalaria do jogo Ahn, não vou fazer practice range Não vale a pena Eu vou fazer uma capela Pra poder fingir que eu não fiz nada de errado Ahn Pra cá, você, você Tem você, você pra cá Olha só, mano Esse cara com o escudinho dourado É, prateado aqui Deixa eu ver se tem Billman aqui Não tem, né? Vem esses dois Billman aqui Pronto Ahn, não dá pra retreinar esse cara aqui Estranho Aqui a gente tem um escudinho prateado, né? Agora a gente tem umas unidades fuderosas aqui Mas esse cara é mercenário Não sei se vale a pena Vou mandar ele pra Paris Em Paris dá pra retreinar o desgraçado, ó Acho que de resto já tá bom aqui em Paris, já Vem vocês pra cá Vamos tomar Remis Essa cidade vai ser num turno só Não tem nem o que pensar aqui Deixa eu diminuir as taxas aqui Pronto Vamos lá, vamos testar a nossa balista Tem um pequeno exército aqui dentro que vai Tomar na popota Vamos lá Simbora, galera A balista tá aqui Vamos aproximar ela do portão Desse jeito a gente destrói Dá pra destruir umas paredes, não dá? Eu acho que dá Vamos testar Vamos ver quanto de dano a gente causa no portão Com disparo de balista Se for bom, eu recruto mais uma balista Ok Opa Olha isso Olha a aparência do portão Já tá quebrando A balista A balista rachou o portão, cara Vamos ver se destrói Olha isso Tá destruindo Vai quebrar o portão, doido Tá acertando O ruim é gastar muita munição Ó, tá quebrando o portão Eu vou quebrar muro Eu vou quebrar a porra toda com essa balista Eu não sei se eu tô causando dano Nessa estrutura aqui do lado do portão Mas o portão com certeza Ela demora mais do que o ariete, né? Isso é uma tristeza Será que o fogo dá mais dano? Eu acho que o fogo não dá mais dano, não Quebrou Quebrou Olha Sendo muito sincero, galera Vamos ver com o fogo agora Sendo muito sincero com vocês Eu prefiro esperar um turno pra ter um ariete Sinceramente Só pra gente não ter que esperar horas Quebrando o muro É, o fogo não pega O fogo tem um alcance ruim E dá pouco dano Olha isso O tiro O disparo normal Quebra muro Eu vou abrir mais um buraco Na muralha deles Olha só Mano Isso é Medieval 2, galera Procurem Olha só Quebrou Não quebrou ainda Falta pouquinho Dá pra ver os caras lá dentro Procurem outro jogo De Total War Com uma mecânica boa Dessa de seco E falhem miseravelmente Talvez eu consiga quebrar Outra parte dela aqui Vamos lá Só pela diversão, galera Vamos entrar com os cocotós Vamos vir aqui com os nossos arqueiros Tomara que eu não tome tiro de balista Enquanto eu passo por aqui Não tomei Não tá atirando não, seu merda Atira aqui, porra Vamos lá Vamos entrar Só que eu tenho medo dos cavalinhos fazerem merda Tem aqui Tá um milícia Milícia também Olha Vamos entrar Eu vou mandar os bilmen pra cá Porque eles são mais fortes Eu tô quebrando tudo, cara Nossos arqueiros Estão tudo atirando lá dentro Mas eu não vou querer usar eles aqui, não Ah lá Quebrei mais um pedaço Quer dizer, não quebrei completamente, né Mas é isso, mano Torre de cerco OP Vou mandar todo mundo pra lá Cadê os caras que estavam aqui? Não tem ninguém aqui, não? Eu jurava que tinha uns caras aqui, mano Tô viajando Qual a impressão minha? Aqui dentro tem uns caras Se a gente matar Peraí, vamos lá Vocês vêm pra cá Ah, olha aqui Os merdas aqui, ó Esses merda aqui Como é que a gente vai enfrentar esses caras aqui, doido? Por que que vocês estão parados, porra? Os caras estão parados Não, meus arqueiros Vão tudo morrer Volta pra cá, caralho Por que que os caras estão tudo parados ali, velho? Não faz sentido nenhum Aqui também estão parados, cara Ah Eu mandei atacar, filha da puta Vamos continuar dando a volta pros cavalos aqui Vem pra cá, general Vou voltar pra cá com os arqueiros E acho que eu vou ficar aqui Eu acho que tem como ficar aqui Não, não tem como botar os caras aqui Tem como, será? Não tem como botar os arqueiros em lugar nenhum, velho Eu acho que aqui tem como Porra Aqui tem como Vamos lá com a montaria Vamos pegar esses caras por trás aqui Não estão fazendo nada Vão tomar Meu Deus, meus bilmen estão perdendo pra cavalaria Por que? Dá pra ganhar isso aqui Não é possível Que vocês estão perdendo Esses caras pararam de andar Esses caras pararam de andar Eu gostaria de entender por que que o jogo Faz a gente parar de andar Boa General inimigo Morto Atira ali no meio Longbowman Atira aqui dentro Vamos meter aquele charge na raba Dos caras aqui Estamos ganhando aqui Só tem nove cavaleiros Os caras estão lutando até morrer Que loucura Beleza, fugiram Fugiram They ran away A flecha faz uma curva Galera Não sei se vocês já viram A flecha faz uma curva torta É muito esquisito Que porra é essa aqui? Os caras dando a volta aqui, doido Ae, fugiram Boa Vai acabar Os caras vão fugir da gente Vai acabar a batalha Vou tacar o general aqui dentro Boa Cidade é nossa Acabou aqui, mano GG Sobrou uns merdinhas aqui ainda Para de atirar Vaza daqui Para não matar os amiguinhos lá dentro Para não acabar atirando o olho do amiguinho Ae Beleza, eu não vou saquear Porque não vale a pena Vamos reparar As minas dão muita grana Vamos fazer as minas Definitivamente vale a pena fazer as minas Vamos recrutar Vamos recrutar um padre Que o papa vai ficar um pouquinho mais contente com a gente Tomara Deixa eu pensar aqui sobre as unidades O meu exército está chegando aqui Esse é o exército pancadão Que vai chegar Vai passar a jeba em todo mundo aqui embaixo Eu vou ter que descer muito full aqui Eu vou ter que pegar todo mundo aqui Galopar raivoso para cá para baixo Para poder tomar aquela região ali de baixo Normal taxes aqui Esse mercador aqui é dos bons Edimburgo tem mercador? Tem Tinta Minério Carvão Olha Vamos botar carvão vai Acho que tá bom Cara eu tô com uma economia boa Deixa eu olhar aqui Trade Dois mil Tá muito bom cara Nove mil de taxas Eu tô gastando oito mil com exércitos Mas eu preciso de exércitos Então não tem problema em gastar tanto Cadê meu diplomata? Acho que nesse turno eu já andei Não, não andei não Beleza Trade Map information Será que eu peço uma grana? Um tributo regular Vamos lá Duzentos Trezentos Quinhentos tributo por Cinco turnos? Balanceado Filho da puta Não, peraí Não, toma aí então Eles queriam que eu desse grana Sai fora Pra cá é mais Veneza Será que eu consigo chegar na Polônia? Caralho, vamos lá Vamos mandar o diplomata lá pra cima, mano Tomara que ele não pegue malária Ele tem 38 anos ainda Tomara que ele não morra no caminho Vamos passar o Turno Ou a gente mata esse merda aqui Vamos despachar um pequeno exército aqui Você 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 Vamos matar esse cara aqui Simbora Vamos vim cá pra cima Pra colina Quantos inimigos tem ali? Parece que tem poucos inimigos ali, né? Vamos ficar aqui em cima dessa colina aqui Os caras vão ter que tomar as flechadas antes de chegar na gente Quais unidades são aquelas ali que eu não consigo ver? Tem um cavalo, obviamente Tem melee Acho que dá pra ganhar de boa, hein? É só não fazer cagada Nosso range é horrível Eu vou até subir mais um pouco, na moral Sobe mais um pouco Sobe mais um pouco Pra poder acertar os caras melhor Sobe mais um pouquinho aqui também Spear militia Aquele arqueiro é Peasant Archer Beleza Esses male knights vão morrer rapidinho Não vai ter como tancar as flechadas Eu vou mirar nos male knights deles Tá atirando ou não? Tá atirando ou não? Porra Agora tá Olha o ângulo Olha o ângulo da flechada, cara Meu, matou todos os camponeses Não matou o que eu queria Mas matou os camponeses todos aqui Vamos charjar De cima pra baixo Olha isso Que bonito, cara Vai tomar, cuzão Beleza Ali já fugiu Já era É nosso Perdemos um monte de carinha Mas a gente tá ganhando aqui Por que que vocês tão atirando Errado, velho? Isso não faz sentido Filha da puta Para de atirar errado Boa Boa Ih, carai Meu comandante morreu Meu tolo comandante Deixa eu ver se as flechas Tão pegando num ângulo bom aqui Ah, ganhamos GG Morre Capitão Howard Olha só Ganhamos um Capitão novo aqui Olha que legal Vou voltar pra cá Pra Angers Você vai vir pra Paris Eita Que que é isso aqui Doido Tem um exército Escondido aqui Peraí Dá pra ganhar? 41 homens contra 200 E a gente tá de 2 pra 1 Vamos lá Foda-se Eu vou levar as nossas forças Para a batalha, meu senhor Por que que o jogo Ah, é tudo milícia E camponeses Merdinhas, né Eu vou charjar Que eu vou acabar Com esses caras aqui Eu acho que o jogo Ele não reconheceu As unidades Que tinham ali Meu amigo Tomou, né Cusão Morreu tudo, né Deixa eu subir Montanha agora Pra fugir Vou charjar Os caras Pelo lado Acho que dá pra ganhar Isso aqui, doido Vamos lá O que eu pegar no meio Você tá fudido Nossa Pior que ele charge Um torto, né Isso é um problema Sai, 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 sai Dá pra matar Dá pra ganhar Olha os cavalos presos aqui Morreu tudo Vamos charjar os caras Vamos acabar com esses cavalos aqui Cara, eu não sabia Que o general Era tão forte assim Beleza Matamos o general inimigo Eles vão fugir agora, né Não vai sobrar Vamos subir aqui De volta Sobe de volta E dá um mega charge Gostoso Na raba Desses malucos aqui Olha eles correndo Atrás da gente Coitado Eu vou deixar eles Eles com exaustão, né Vamos pra cá General não tem formação Avançada De De Como é que é Wedge, né Senão a gente fazia Um charge devastador Na infantaria ali Mas vamos lá Devagar Vira Agora corre Esse vai ser um charge Fuderoso Caramba, mano Eu pensei que eles não fossem Charjar não, cara Morreu um montão Filhos da puta Vamos subir aqui Olha quanta gente morre Num charge Desses Sai daí, maluco Tá parado aqui Por quê, doido? Bugou o cara Vamos charjar de volta O cara bugou É como se ele fosse O centro da unidade Não é o resto do grupo Agora consegui sair Não consegui Tá bugado O cara tá bugado O indivíduo bugou ali Pronto Quando o pessoal parar Agora vai devagar Agora charge Agora vai de verdade Agora vai tomar mais um Daquele charge Eles estão com a formação Skiltron Mas não vai adiantar Não adianta Não adianta usar Skiltron GG Executem todos Já 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 o Papa Vai ficar Puto com a gente Puto Com a gente E vai nos expulsar Expulsar Nos expulsar Nos expulsar Da igreja Né Isso é Essa é a consequência De querer ser o picão Quando você quer ser o picão Alguém acaba com você Aqui em cima já foi No próximo turno Os caras vão tudo passar fome A gente vai acabar com eles Eu não vou invadir não Que eu não sou trouxa Vamos lá Vamos só passar o turninho Acho que é a melhor coisa Que a gente faz Capturamos Sem precisar Lutar Ótimo Eu preciso ir Para as cruzadas Galera A patriarchal A 없어 O bíblia Que é a mesma Que Be proteza Que é o bullio A Harry É tudo A todo A kristinha Que detém Que é Que é Seho H 그러� pressão A pônia De A Graz É Bältaria Às Blas Próinfos Abrentes El que deveriam denunciar aos pilgrims cristianos o direito de visitar os lugares santos. É hora que as armadas do cristianismo deixem suas diferenças e se unem sob uma banca, o signo da cruz, e dêem para os filhos de Deus o que é direito deles, ou morrem tentando. Ok, vamos lá. O Papa... O Papa quer que a gente entre numa cruzada, senão a gente vai ser excomunicado por estar em guerra com a França, né? Eu não vou poder fazer o que eu quero então. Eu não vou poder... simplesmente... encher de soldado na província aqui. Tem você para cá, para Paris. Tem algum padre aqui? mata esse herege aqui. Putz, é capaz do meu padre virar um herege. Caralho. Tá, vamos lá. Como que eu faço para mandar alguém que eu tenho para uma cruzada? Eu acho que... Eu tenho uma ideia de como que é. Eu vou mandar o... Eu vou mandar o fodão aqui, doido. Como é que eu faço para mandar esse exército aqui para a cruzada? Vem, senhor. Meu senhor, ordem. Deixa eu ver aqui. The Pope... Hum... Acho que não adianta. Eu preciso eu ir pessoalmente lá na cruzada. Eu vou precisar eu ir até a cruzada. O navio, né? Então vamos fazer o seguinte. Esse exército aqui, que está aqui... Vai ser o exército que eu vou levar para a cruzada comigo. Só cavalo e arqueiro. Vai ser o exército da porradaria. Porra, mas como é que eu passo por aqui, mano? Olha isso. Complicada a situação, velho. Como é que eu passo por ali? Como que eu chego no Cairo... Em dez turnos, galera? Acho que eu vou ter que pensar bem o que eu vou fazer a partir de agora. Se eu vou ou não fazer uma cruzada. Vou ter que pensar melhor. Complicado aqui. Na minha capital... Surgiram várias mailed knights, né? Vou mandar embora. Tchau. O jogo me deu de recompensa, mas eu não quero. Tchau. Eu não preciso dessas unidades aqui. Preciso atacar os inimigos lá embaixo, né? Vamos lá. Três turnos para a gente chegar lá embaixo, no território francês. Suficiente. Vamos fazer uma igreja aqui para fingir que a gente não fez nada de errado. A Ivernus, acho que eu vou transformar em cidade. Não vou deixar a Ivernus como uma região... Como é que se diz? O castelo aqui em cima vai servir de nada. Vai embora, mercenário. Eu vou recrutar um cavalinho para ficar com ele. Vou fazer grão, vou fazer estrada, vou fazer igreja e um puteiro aqui em Dublin. Que é o lugar onde o pessoal vai beber, né? Na Inglaterra. Isso aqui eu vou transformar em cidade também. Caerva não. Eu estava pensando em se eu ir ou não, mas agora eu vou. Cidade é melhor. Padre também. Retreina esse merda aqui. Meu Deus, por seu comando. Serpente de Deus. A fluta está pronta, sire. Deixando o voo, sire. Orders. Deixe-me pensar. Eu acho que eu vou mandar para cá, para baixo. Meu rei. Deixe-me ver se eu tenho umas infantarias boas. Eu só tenho cavalo, né? Olha isso, cara. Orders. Sire. Sim. Nós podemos ir agora. Sire. Vem para Paris. Vem para cá para defender aqui. O resto vem para cá, maluco. Vem descer aqui. Território francês não. Aqui é milanês, né? Mas vamos lá. Cadê meu mercador? Parou de andar por quê? Eu quero meu comércio de escravo, doido. O que você parou de andar? Acho que eu vou mandar embora esses... Esses caras aqui. Eu já tenho milícias aqui para proteger a cidade. Vamos fazer comida? Em Edinburgh. Aqui eu poderia retreinar, mas não tem como treinar ninguém, né? Aham. Vamos vir aqui. Continuar nosso avanço por esse território aqui, que eu acho que é dos franceses aqui. Nobre. Por enquanto... Por enquanto nós não fomos excomunicados. O Holy Roman Empire entrou nas cruzadas. E a gente está tranquilo. Por enquanto está tudo bem. Por que essa cidade aqui está com a ordem pública ruim, hein? Não tem governança? Tá bom. Town Watch. Faz isso aqui. Agora vai ter. Aqui em cima de... A mesma coisa. Isso aqui. Estrada. Comida. Grão. Vai dar tudo certo. Opa, pera aí. Nossa, o Papa me odeia, né? O Papa quer porque quer que eu domine. Que eu pare a guerra. Se eu atacar a França de novo eu estou fodido. Eu vou atacar do mesmo jeito, Papa. Eu sou ateu, Papa. Eu sou um ateu. Ali, ó. Um exército bem aqui. Eu vou atacar, Papa. Você acha que eu ligo, Papa? 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 Vem, meu rei. Orders. Sim, sire. Sim, sire. Orders. Por seu comando. Sim, sire. Sim, sire. Será que esse padre consegue matar esse herédio aqui? Esse padre aqui. 66%, vai. Queima ele, Jesus. Queima... Ah, não deu, doido. Não deu pra matar o desgraçado, não. Ahn... Essa cidade, York, ela não cresce, né? Vamos diminuir um pouco as taxas pra ver se ela cresce. Ahn... Um puteiro não vale muito a pena, né? Não vou... Eu não vou fazer nada em York. Não tenho o que fazer aqui. Vamos só recrutar isso aqui. Catolicismo tá em alta aqui. Nossas terras estão bem desenvolvidas. Aonde que eu recrutei um mercador que eu não fiquei ligado? Aonde que eu recrutei um mercador, doido? Aqui. Vou matar esse... Será que eu consigo roubar as coisas desse cara aqui? 52%. 52% em total hora é tipo 90%. Ei, amigo, você quer me vender seus produtos? Ei? Ei, amigo, por favor. Eu faço por um bom preço. Uai... Falhou a aquisição da mercadoria? Ok, tá bom. Então eu vou correr de você, pra você não fazer comigo também. Ahn... Igreja... Eu quero pedir meu perdão à igreja. Eu não queria que o Papa... O Papa me expulsasse. Vou recrutar dois barquinhos aqui. Por enquanto tá tudo bem aqui. Olha isso aqui, cara. É Portugal ou a França isso aqui? Eu vou apenas te adotar em batalha. Se a França tomar esse lugar, eu vou tomar deles também. Hum... Hum... Vamos passar o turno rapidão. Então, eu tô quase onde eu quero. Eu vou descer direto com o meu mercador aqui. Meu mercador tá sentindo o que eu tô sentindo no Rio de Janeiro. O calor do inferno. Ahn... Eu deixo os franceses tomarem esse lugar aqui. Se eu atacar de novo, eu vou ser excomunicado. Hum... Eu queria ir o mais longe possível sem ser excomunicado. Mas eu acho que eu simplesmente serei excomunicado eventualmente. Acho que eu não tenho muitas escolhas aqui. Hum... Deixe-me pensar. Deixa eu ver um negócio aqui. Cadê aquele meu general que eu ia mandar pra uma cruzada? Join the Crusade. Será que eu consigo... Botar ele mais o exército dele pra ir pra cruzada, galera? Vamos ver. Ahn... Será que eu consigo... Vamos ver aqui. Pronto, me juntei. Me juntei à cruzada, maluco. Olha o alcance do meu exército, cara. Olha a minha bandeira. A cristandade tá torando, cara. A cristandade tá torando, maluco. Inglaterra versus Egito. Beleza, então. Ahn... Eu vou vir pra cá. Eu gostaria de poder chegar até o Cairo. Mas vai ser difícil, né? Por conta desses navios piratas enchendo a porra do nosso saco, né? Será que eu consigo? Vamos ver. Com honra, sire. Os navios prontos prontos. Vem, meu rei. Acho que não tem mais nada que eu possa fazer nesse... Nesse episódio aqui, galera. Agora que eu me juntei à cruzada... Ah, olha esse meu navio aqui. Eu tinha recrutado eles pra poder derrotar alguns inimigos, né? Ahn... Essa cidade eu podia transformar em castelo, mas nem pensar. Mercado. Mais um navio. Vamos recrutar um padre. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu ia tentar tomar a França nesse episódio aqui. Mas eu acho que se juntar a cruzada é a ideia mais inteligente que a gente pode ter. Porque se a gente derrotar os caras... Tiver uma boa vitória lá... Os benefícios pra nossa facção são gigantescos. Eu... Vou recrutar um diplomata depois. E eu vou tentar pedir... É... Pra cessar a guerra com a França, né? Eu acho que eu vou fazer isso com o meu diplomata aqui. Eu vou voltar com ele pra cá. Pra esse território aqui. Ou eu ignoro tudo isso, hein? Bom... A gente se vê no próximo episódio onde eu vou estar tomando essa decisão. Comentem aí. Fui!